E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto Rocha da R-Pesquisas e hoje a gente está aqui para apresentar mais um item do nosso estúdio o Chroma Key se você quer conhecer mais a respeito confira nesse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha beleza? Acompanhe Então pessoal, o Chroma Key nada mais é do que um tecido pode ser de qualquer cor mas o mais comum é você ver um verde-limão, um azul porque dependendo do tom que você utiliza você vai modificar também aquilo que você quer transmitir então se eu utilizasse um tom de vermelho provavelmente a parte dos lábios ou alguma parte da vestimenta acabaria sendo retirada também se eu utilizasse também um pano azul esse xadrez aqui da minha camisa provavelmente sumiria também então é muito importante você ter esse cuidado na hora de escolher a cor do seu tecido para depois você pensar também naquilo que você quer transmitir no vídeo outro ponto importante é a questão da iluminação no momento vocês podem notar que não tem sombra aqui atrás de mim porque se eu me aproximar, aí sim mas no momento eu tenho aqui a luz ambiente aqui em cima mais uma luz de apoio aqui e um LED ring aqui então depois que você iluminou bem já tem o seu chroma key instalado já está bem posicionado aí vai na imaginação de cada um a gente pode alterar o plano de fundo para fazer o nosso fundo de estúdio assim como vocês estão vendo neste momento ou a gente pode estar criando uma história criando um ambiente um acontecimento dentro deste fundo um dos filmes mais conhecidos que utilizam muito dessa técnica é o filme dos Vingadores Ultimato enfim, toda a franquia da Marvel que utiliza muito do CGI que é a filmagem e depois a edição ali sendo aprimorada através da computação então é algo muito bacana é algo que eu trouxe para esse estúdio que eu estou montando para que eu consiga utilizar o plano que eu quiser de fundo ser do tema ao qual eu estou falando do vídeo então isso facilita muito para nós produtores de conteúdo que não temos ainda uma verba tão grande para investir então a gente consegue modificar o plano que a gente quiser utilizando aí essa técnica e é isso aí pessoal a gente finaliza então esse vídeo a respeito do chroma key espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida deixa nos comentários aproveita esse momento e peço para que você se inscreva em nosso canal deixe seu joinha e acompanhe aí compartilhe com seus amigos logo mais terá novos vídeos a respeito de produtos relacionados à montagem de um estúdio e também em breve relacionados à tecnologia à gastronomia e muito mais muito obrigado e que Deus abençoe e aí